Olá, pessoal! E aí, galera! Estamos aqui com mais uma dica gastronômica pra vocês. Dessa vez aqui, um restaurante muito conhecido aqui, popular na região, né, de comida tradicional mineira, que é o... Chapuri! Aqui, gente, é muito famoso, assim, turístico e pra Belo Horizonte, no mineiro também. Muitos artistas passam por aqui, é bem tradicional mesmo e é parada certa aqui em BH até a gente já mostrar mais pra vocês como funciona aqui. O restaurante Chapuri foi inaugurado em 1987 e é referência quando se fala de comida mineira em Belo Horizonte. O local é afastado do centro da cidade, mas próximo de uma das áreas mais conhecidas e famosas da capital, a Pampulha. O restaurante possui um ambiente acolhedor e muito bem decorado no estilo rústico, para que a sua experiência seja tranquila, saborosa e única. O chapuri ainda conta com o espaço Kids, que faz a alegria das crianças, além de uma loja de artesanatos, caso queira levar alguma lembrança mineira. O cardápio é repleto de delícias e opções para deixar o seu dia mais especial. O menu vai desde o tradicional pão de queijo e pasté de angu, até a abóbora moranga recheada, que nós amamos, e que é muito bem servida. Ela acompanha arroz, feijão e couve. Pedimos também os bolinhos de mandioca recheados com mussarela, que são levemente apimentados, o que deixa o sabor ainda mais impactante. E essa farofa de ovos também é divina. A história do restaurante nasceu com Neuza Trombino, que era paulista. Descendente de italianos, mas sempre defendeu a culinária de Minas Gerais, após se apaixonar e se casar com um mineiro. Em 2021, ela ganhou um documentário, em que contou um pouco mais da sua história e da história do restaurante. O nome do documentário, A Dona do Tacho, faz alusão a um episódio muito significativo na vida dela. Devido a algumas imposições sanitárias, o chapuri precisou readequar algumas técnicas. Porém, Neuza não abriu mão do seu tacho de cobre para a feitura dos doces. Depois do almoço, gente, ó, tirar aquele cochilo. Ai, ai, gente, que vida boa, né? Como diria o Vitor e o Léo, o saco caiu na lagoa. Será que dormiu mesmo? Acho que não. O nome Chapuri surgiu após um dos parentes de Neuza ter feito uma viagem à cidade de Chapuri, no Acre, e ter batizado a sua fazenda com esse nome. Neuza achou que esse seria o nome perfeito, que, segundo ela, era muito forte. Neuza faleceu em 2023 e, hoje em dia, quem dá continuidade a essa história é o seu filho Flávio. Deixaremos o link com o documentário aqui na descrição para vocês assistirem e conhecerem um pouco mais sobre essa história. Chegamos aqui, era mais ou menos o quê? Chegou, isso, por volta desse horário, gente. Então, essa é até uma dica que a gente vai dar aqui pra vocês, né? Dependendo do horário que vocês vierem pra cá, pode ser que esteja bem cheio aqui, né? Principalmente o horário de almoço, então, pode ser que na entrada vocês enfrentem uma fila, né? Fila de espera pra entrar aqui, mas no nosso caso aqui foi bem pequena, né? Demorou pouco, tinham só três ou quatro grupos na nossa frente, mas vale a pena comentar isso com vocês. Aí você fica esperando aqui nessa areazinha, tem algumas mesas. Você pode sentar, eles chamam pelo nome, como foi o nosso caso, né? E aqui também, ó, você encontra esses dois murais aqui que tem fotos de artistas que já passaram aqui pelo Chapuri também. Isso aí, 36 anos aqui. Muito tempo, né? Muito tempo. Aí, pessoal, a gente falou que aqui é muito famoso, né, entre os artistas. Aqui tá a prova aí, ó. Uma galera. Gente, minha banda favorita, Skank. Aqui, aqui também, uma galera aqui. Olha só que legal. Samuel Rosa ali de novo. Péricles, Chimbinha. Tem mais. Carlos Alberto de Nóbrega. Lulu Santos. Cadê o Ratinho que você falou ali, ó? Ratinho. Tem muita gente, gente. Fagner, Erebe. Aqui não falta é a artista que passa por aqui, ó. Ainda há um buffet de sobremesas com mais de 30 opções para deixar a sua experiência ainda mais doce. Em uma das nossas visitas, também fomos agraciados com o trio Chapuri, que preenche o ambiente com música regional tocada ao vivo. Café em Minas Gerais é uma combinação maravilhosa, né? Aqui nesta mesa, você pode pegar a sua xícara, a rapadura e um pedacinho de broa. Bão demais da conta. O Chapuri funciona na rua Mandacaru 260, bairro Trevo, de terça a sábado, das 11h às 22h e domingo, de 11h às 17h. Barriguinha cheia. Muito, muito bom aqui o Chapuri, né? Comida boa, não tem jeito. Por isso que é tão famoso, né, gente? Realmente não poderia deixar de ter um vídeo sobre ele aqui no nosso canal também. Considerações finais? Considerações finais. O sol está batendo na nossa cara. Está batendo firme aqui, mas é isso. Tudo pelo ângulo. Tudo pelo ângulo. Mas é isso, galera. Considerações finais. Você que ficou aí até agora assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, curta o vídeo e envie para mais pessoas. E, em breve, mais um vídeo aqui no canal do Conexão 466. Por isso, fique de olho para não perder nada, nenhuma dica de viagens e experiências nossas por aí. Então, um tchau para a moto ali que resolveu arrancar agora. Até o próximo vídeo e... Bora! Esse foi o nosso tchau, gente. Bora viajar. Bora. Tchau, gente.